Falando em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando vistoriou as obras do novo posto de serviços do Atende Bem no bairro Assunção. O novo Atende Bem de São Bernardo do Campo recebeu ontem a visita do prefeito Orlando Morando. A nova unidade tem como objetivo aumentar o número de munícipes atendidos e contará com estacionamento e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Durante a vistoria, o prefeito anunciou que a nova unidade será entregue na primeira quinzena de dezembro. A nova instalação ficará no anexo do Centro Cultural Antônio Marçom Bonício, na Avenida João Firmino, número 900.